Tudo começou quando os meus pais saíram de São Paulo, capital, para morar no interior de São Paulo. Nós sempre tivemos uma condição de vida maravilhosa, nunca fomos milionários, mas a gente era rico, bem de vida, graças a Deus. Lá em casa era eu, meu pai, minha mãe e mais dois irmãos. Só que eu fui adotada, bem recém-nascida, e meus pais nunca trataram eu e meus irmãos com indiferença, muito pelo contrário. Nós sempre fomos uma família muito dócil, apegada, amorosa, e isso era um dom da nossa família. Quando nós mudamos para o interior, tudo mudou. Eu já estava mais velha, então eu tive que começar a trabalhar, o meu irmão também, o pequenininho, foi para a creche, e ali tudo começou a ser novo para mim. Além de eu começar a trabalhar, eu também comecei a fazer faculdade, e comecei a fazer amizades, a conhecer pessoas, e eu comecei a me apegar àquele lugar. Depois de três anos, meus pais simplesmente decidiram voltar para São Paulo, capital, e para mim foi um baque, é claro, não queria ir de jeito nenhum. Eu não queria deixar a minha faculdade, os meus amigos, a minha casa, a minha vida, de novo. Não, eu não queria passar por isso, então eu pedi para os meus pais para que me deixassem ficar no interior. Os meus pais aceitaram, até por conta também da faculdade, e me alugaram um apartamento, mobiliou todo o apartamento, e ficou mais lindo do que ele já era, e foram embora. Os meus pais sempre me deram um dinheirinho muito bom, e no meu trabalho eu também ganhava bem, até que eu comecei a namorar. Na verdade, eu me apaixonei por um homem, e o homem se apaixonou por mim, e nós tínhamos uma vida muito boa. Só que comigo morando sozinha, ele acabava que ficava muito na minha casa. É, ele gostava do fato de eu ter um espaço só para a gente, mas às vezes eu sentia também que era comodismo, ficava incomodado, mas eu, assim, tá, eu relevava essa situação, não ia brigar com ele por conta disso. Os meus pais não gostavam dele de jeito nenhum, de forma alguma, e eu ficava muito chateada. Porque eu e ele, nós, éramos muito, muito apegados um com o outro. Era aquele romance legal, bonito, divertido, sabe? E eu dava muitos presentes caros para ele, eu dava uma vida de luxo para ele, ele vivia uma vida de luxo comigo, né? E ele correspondia a isso, me tratava super bem, a gente se divertia pra caramba. Teve um dia que eu simplesmente dei a louca de dar para ele de presente um carro. Sim, um carro. Eu tinha dinheiro guardado, e eu fui na concessionária e dei um carro para ele. Ele ficou muito feliz, e nós decidimos viajar muito e nos divertir bastante. E foi isso que a gente fez. A gente pegou o carro e viajou fora para vários lugares. E os meus pais, com muita raiva de mim, raiva daquela situação, raiva de eu... De eu estar desperdiçando o meu tempo com ele. Falava que ele não era homem para mim, que ele não era homem para estar na nossa família, que eu merecia coisa melhor, que não era legal como ele tratava outras pessoas. E eu achava aquilo um absurdo, porque quando eu olhava para ele, eu via tanto amor que eu não conseguia enxergar esses defeitos que os meus pais tinham. Então, eu comecei a pensar, os meus pais estão implicando com ele, né? E o tempo foi passando. E a gente se divertindo muito e tal. Até que teve um dia que eu briguei com o meu namorado e fui para a casa dos meus pais. Lá para a capital, São Paulo, capital. Quando eu cheguei lá, eu acabei brigando com os meus pais, porque eles entraram nesse assunto e começaram a falar um monte de coisa para mim. Eu simplesmente fui embora. Só que eu acordei na calada e fui embora. E os meus pais ficaram preocupados comigo. E eu voltei para o interior e os meus pais foram para o interior atrás de mim. Chegou lá no meu apartamento, quem estava lá? Eu, meu namorado e os meus pais entraram. E foi onde os meus pais começaram a falar que estavam preocupados comigo, que eu não podia ter feito isso, que eu não podia ter saído da casa deles daquele jeito, sem falar nada, que eu estava muito diferente, estava muito mudada, que eu não era eu. E eu comecei a falar, cara, vocês não são vocês, vocês deveriam me apoiar. Se ele é o homem da minha vida, se eu gosto dele, se eu quero ficar com ele, se ele me faz feliz, vocês deveriam estar do meu lado e não do lado dele. E aí eles começaram a falar que eu estava errada, que ele não gostava de mim, que ele era um interesseiro e eu achei aquilo tão absurdo. Isso na frente do meu namorado. Eu comecei a falar, eu odeio vocês e eu amo ele, entendeu? E eu não estou nem aí para vocês e eu quero ficar com ele. E se você estiver achando ruim, se ele não é bem-vindo na vida de vocês, eu também não sou bem-vinda na vida de vocês. E os meus pais calaram, olharam para o outro assim, e eles falaram palavras que me marcaram. Que foi, ele gosta de você só porque você oferece uma vida boa para ele. O dia que você não tiver nada, o dia que você estiver passando dificuldade, eu quero ver se ele não vai te dar um pé na bunda. E você está sendo a decepção na nossa vida. A gente nunca imaginou que a menininha que a gente pegou para criar a nossa filha, que a gente nunca tratou com indiferença nenhuma, nunca te deu motivo para tratar a gente assim, está fazendo isso com a gente, é muita ingratidão. Mas a gente deseja sorte. Os dois viraram as costas e foram embora. Na hora não tinha cabeça para engolir o que eles disseram, eu só ficava naquele meio, naquele turbilhão de ficar ao lado do meu namorado, que era quem me fazia bem, mas eu sentia um vazio imenso pelos meus pais terem ido embora. Bom, o tempo foi passando e a gente decidiu mudar, sair do apartamento e ir para uma casa. Começamos a procurar casa e eu e o meu namorado alugamos uma casa num condomínio fechado, muito grande, com muita área de lazer, assim, bem grandona, com piscina. E todo final de semana era gente pra caramba na nossa casa. Eu amava aquilo. Amava o fato da minha casa estar cheia de gente, todo mundo estar indo lá se divertindo. Mas mesmo com tudo ali dando certo, eu sentia um vazio muito grande dentro de mim. Pela falta dos meus pais. Eu queria que eles estivessem ali comigo, felizes por eu estar feliz também. Bom, com o tempo, eu acabei saindo do meu emprego. Mas estava tudo bem. Eu tinha um dinheiro de reserva, que era um dinheiro bom, dava pra sustentar, né? Pelo menos uns dois, três meses. E era tempo de eu arrumar o emprego e também tinha que receber o dinheirinho da empresa que eles tinham que me pagar. E nisso o tempo foi passando. Quando eu saí do emprego, que eu tive que começar a regular as contas, porque eu já não ia receber mais todo mês aquilo. Então, eu tinha que encaixar a nossa vida na minha reserva de emergência. E aí, quando eu comecei a ter esse posicionamento de cortar algumas coisas, o meu namorado já mudou a postura dele comigo. Ele já começou a me tratar com indiferença, a falar um pouco grosso, rude, sem educação, a omitir onde estava, com quem estava, a usar droga, os amigos dele eram pra casa e usavam droga. Ele começou a usar também, coisa que ele não fazia. E a gente começou a ter vários tipos de discussões e tal. E foi onde ele começou a me pegar, né? Tipo, a me pegar no braço, me apertar, me jogar contra a parede, me empurrar, me jogar em cima da cama, me xingar, me humilhar, me maltratar. Ele começou a ter todo esse tipo de postura. E eu comecei a ficar muito mal com tudo que estava acontecendo. Porque eu sentia muita falta dos meus pais e me sentia muito mal por ele estar fazendo aquilo comigo. Tipo, eu briguei com os meus pais por conta dele. Então, aquilo não fazia mais mal ainda. E com o tempo, o meu dinheiro foi acabando. Foi acabando. E quando estava pra esgotar mesmo, sabe? Que eu não tinha mais nada o que comer, eu comecei a procurar emprego. E eu comecei a procurar emprego, comecei a procurar e achei num restaurante. Só que o dinheirinho do restaurante era mínimo. Não dava nem pra pagar o condomínio do nosso condomínio. Sabe? Quem dera o aluguel e as contas da casa. Então, eu cheguei nele, fui conversar com ele a respeito dessas mudanças que tinham que acontecer. Que ele tinha que organizar no trabalho dele e tal. E eu cheguei e falei, amor, olha, a gente precisa resolver isso e tal. Ele começou a rir da minha cara. Ele vira pra mim e falou, tá maluca? Tá pensando que eu vou ter que o quê? Vou ter que ficar me matando de trabalhar pra poder te ajudar a pagar a conta? Olha pra mim, eu sou lindo. Entendeu? Eu não preciso ficar me matando de trabalhar pra ganhar dinheiro, não. Então, naquele momento, sabe? As palavras dele me doeu tanto. Detalhe, eu emagreci 15 quilos em toda essa história, né? E cada vez que passava, eu tava pior. E ele começava a falar que eu tava gorda, que eu tava feia, que ninguém ia me querer. Que se ele me largasse, eu ia ficar jogada. Que nem meus pais me queriam. Tipo, ele falava muitas coisas pesadas e aquilo foi me fazendo muito mal. Até que um dia, no meio das nossas brigas, eu passei muito mal e desmaiei. Me levaram pro hospital. Quando eu acordei, o médico virou pra mim e falou Olha, você tá grávida. Parabéns. E naquele momento, eu só virava e falava Não, não pode ser, 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 não pode ser. Não pode ser, não pode ser. Meu Deus, não pode ser. Só que ele virou pra mim e falou que o sonho dele era ser pai, que ele queria ficar comigo por conta da criança, que ele queria muito ficar perto da criança e tal. E eu acabei cedendo, né? E voltando ali pra casa e vivendo aquela situação constrangedora. Passou a coisa de duas semanas. Ele já voltou a me tratar do mesmo jeitinho que ele tava me tratando antes de eu desmaiar. E eu grávida, ele continuava me puxando, me empurrando. Aí ele começou as agressões, começaram a ficar pioras. Sabe? Ele começou a realmente me bater. Eu tinha tanta vergonha de ir pra casa dos meus pais. Tanta vergonha de ligar, de falar, de pedir, sabe? E eu passando fome, com vontade de comer as coisas, sem tomar vitamina. Nossa, assim, passei por uma situação muito triste. Eu saí e decidi voltar mais cedo pra casa. Eu esqueci. Não sei o que aconteceu que eu voltei. E quando eu voltei, eu peguei ele, né? Com outra mulher na cama. E ela saiu e eu comecei a xingar. Eu dei aquele show. Eu fiz um esquete mesmo, um escândalo. E bati pau, me chorei, gritei. E fiz aquele barraco todo. E ele veio pra cima de mim. E ele começou a me bater, a puxar meu cabelo. Me jogar no chão, me chutar, me xingar. Assim, ele me espancou. Eu grávida dele. Eu grávida. Depois ele saiu, como se nada tivesse acontecido. E saiu. Foi pra outro lugar. E eu fiquei lá chorando, sabe? Depois eu deitei num cantinho. Eu dormi. No outro dia eu acordei, peguei tudo que era meu e decidi voltar pra casa dos meus pais, na capital. Quando eu cheguei lá, que eu falei que tava indo, sabe? Fui recebida, sim. De braços abertos. De braços abertos. Meu pai e minha mãe me abraçaram, me beijaram, eu pedi perdão. Chorando pra eles. Porque eu nunca, eles nunca mereciam, sabe? Tanta vergonha de mim mesma. Tanta vergonha do que eu fiz, sabe? Do que eu causei pra eles. Eles, nossa, sempre me trataram tão bem. Eles não mereciam isso. Bom, eu desenvolvi anemia durante todo esse processo com meu ex-namorado, né? E a anemia fez com que eu perdesse o bebê. Tinha dois meses de gestação. E isso foi muito sofrimento, lidar com isso, sabe? Lidar com a minha irresponsabilidade, com a confiança que os meus pais tinham em mim, com a minha capacidade de ser uma pessoa incrível, ter uma pessoa incrível do meu lado. E, nossa, ter perdido meu filho, ter aceitado, nossa, a situação, ter brigado com os meus pais, tudo me fazia muito mal. E eu tive que começar a fazer tratamento, né? E eu comecei também a procurar mais Deus, a encher meu pensamento mais de fé, a querer, assim, ser feliz. E eu me fechei completamente pra qualquer tipo de relacionamento. Eu fiquei cinco anos sem ninguém, sabe? Não me envolvia com ninguém, não iludia ninguém, não queria ninguém. Vivendo uma vida só eu e eu mesma. Eu e o meu pensamento, eu e o meu subconsciente, eu e o meu desenvolvimento pessoal. Depois de cinco anos, acabei conhecendo um homem. Um homem de verdade. Com uma qualidade de vida incrível. Igual a minha. Porque, claro, depois que eu voltei a amar com os meus pais, eu voltei a ter uma vida de luxo, né? E ele também tinha uma condição financeira maravilhosa, era um homem maravilhoso. Tratava os outros com muito amor, dava pra ver a forma com qual ele amava o ser desconhecido. Ajudar uma senhorinha, um idoso, um morador de rua, qualquer pessoa, um ser humano muito de luz. E os meus pais adoram ele muito, gostam muito dele. E eu vivo uma vida muito feliz. Nós temos dois anos e sete meses de casados. Nós temos agora, graças a Deus, um filho. E eu sou muito feliz com toda a superação que eu tive. O que eu quero dizer pra vocês é, se o pai de vocês, a mãe de vocês, não gosta do seu namorado, analisa bem. Vê se eles não estão certos antes de você brigar com seus pais por um homem. Oi, oi, Maquete. Tudo bem com vocês? A história de hoje fala sobre pais, né? Quando o pai e a mãe da gente não gostam do namorado da gente, isso realmente tem que ser analisado. Alguma coisa tem. Pesquisa direitinho, vê direitinho, vê se realmente seus pais não têm razão no que eles estão falando. Pra antes, né? Você não brigar e não xingar e não maltratar os seus pais que realmente não merecem esse desrespeito. Deixe nos comentários, já viveu isso? Ou me mande sua história? Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.